OFERECIMENTO KAMIKOS BODANERD FALA GALERA, BELEZA? J.R.DUBLE Esse vídeo aqui é pra falar sobre o valor oficial do Xbox One X no Brasil, tá galera? O preço dele vai ser... Até de sacanagem, até de sacanagem, esse barulho não dá pra gravar Galera, vamos mudar de lugar aqui, botar de local, pra que a gente continue essa gravação, beleza? Então galera, parece que aqui tá mais tranquilo, né? Tá, silêncio, né? Tá reinando, tomara que fique tranquilo Bom, estávamos falando sobre o valor do Xbox One X no Brasil, né? O preço dele, oficial, no Brasil vai ser de... Pô, essa coisa que eu tô de sacanagem, né? Na moral, cara, aqui, pô, aqui é onde eu gravo fica mais silêncio Pô, não dá, não dá, não dá pra falar, não dá Vamo lá galera, vou trocar de local de novo, vou tentar gravar no outro lugar que eu já tô ficando, é puro! Pô! Beleza, vamo ver se aqui a gente consegue, né? É ali, tô de 82 lugares e os dois lugares tá, tá muito barulho, né? Essa carro de som que passa aí na rua Bom, estávamos falando do valor do Xbox One X, né? Então galera, o valor dele é passado Sacanagem, né? Na moral, amor, amor Não era difícil gravar essa parada, espera eu посмотрим No vivo agora eu não consegui fazer esse vivo, na moral,iman medications Então, galera, o valor oficial do Xbox One X no Brasil vai ser dividido. Não é possível que nem no banheiro eu consegui gravar essa porra, mano. Tá de sacanagem, agora. Tô ficando já bolado, pessoal. Não é possível que a galera deixou. Porra, maluco. Tá tocando muito já. Dentro do carro agora. Não é possível que eu não vou conseguir, tá? Tudo fechado aqui dentro do carro. Tranquei tudinho, tudo, tudo, tudo. Tudinho, uma escuridão, mas vamos lá, galera. Seguinte, o valor oficial do Xbox One X no Brasil vai ser exato. Eu acho que eu vou quebrar essa porra dessa câmera que eu já tô ficando estressada. Tô ficando muito puto. Na moral, não tô conseguindo gravar em paz com esse barulho. Porra! Pior que agora vai ser direto, mano. Direto, infinito. Não tem como. O que é isso? Moral, sabe qual é? Desisto. Desisto. Não dá pra gravar porra nenhuma. Valeu, galera. André López.